Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como a gente pode fazer alteração no lote. O pessoal está tendo dúvida como está modificando. Lembrando também que isso aqui é só para quem está querendo modificar as entradas dele e não está conseguindo. Se o robô seu já está no gráfico, com a ordem aqui sendo executada, essa ordem que está aberta aqui não tem como a gente mudar. Não tem como, essa que está aqui já não tem como. Quando você altera aqui, você dá F7, ou você pode vir aqui também, em propriedade que é a mesma coisa. Quando você altera aqui, isso aqui não vai mudar. Essa ordem que está aqui não vai mudar, porque já foi aberta. O que vai mudar é quando ele abrir uma nova ordem. E aí sim, vai estar contabilizando aqui uma nova ordem. Aqui é o tamanho do lote, 0.04 que ele está. Então, vamos voltar para cá de novo. Aqui é o volume size, o tamanho do volume que eu quero. Então, vamos supor que você quer 0.10, o tamanho do seu volume. Aqui é o inicial lote, o lote que ele vai iniciar. Quando você arrastar ele para o gráfico, o que você quer que ele inicie? Então, vou botar 0.10 também. Aqui é o inicial do fibo dele. Eu vou botar também, para não confundir muito, vou botar 0.10 também. É o que você quer que ele trabalhe. E aqui, o volume, o limite dele, o máximo que você quer que ele abra a ordem. Até quanto? Porque ele vai abrir de 10, se eu deixar 20 aqui, ele vai botar de 10 em diante, aleatório. Então, eu vou botar aqui 20. Então, ele vai abrir com 11, depois com 12, ele vai fazer essa variação. Aqui, eu vou botar o inicial lote também. Vou botar com 0.10. Vou botar 0.10 para ir. Aqui também é a mesma coisa, eu vou botar 0.10. E aqui, eu vou botar 0.10. Ah, perdão. Aqui, eu vou botar 0.20, né? Que é o mesmo desse aqui, né? E eu dou OK. Até quando eu dou OK, não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não abriu outra ordem. O que vai acontecer é quando ele abrir uma nova ordem. E aí, quando ele abrir uma nova ordem, sim, ele vai já estar valendo esse parâmetro que a gente acabou de colocar. Então, vou estar fechando aqui só para a gente ver. Quanto é teste, né? Eu vou estar removendo o meu robô do gráfico. E se você tiver com o robô aqui, já se remove o seu. Fecha esse gráfico. Fechou. Não tem mais gráfico nenhum para não dar erro. Bem aqui no cantinho esquerdo. Isso é se você não quiser aguardar. Para ver se você quiser estar funcionando. Se você tiver comparações abertas, é só você fazer esse procedimento que eu falei e aguardar que a próxima ordem vai dar mudando. Vou botar no euro também aqui. E pronto. Adicionei o novo gráfico, né? Limpo, sem nada. Vou botar, tirar a grade. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Né? Estou aqui também de novo. Agora eu vou fazer direto, né? Vou arrastar o robô. E vou fazer aquele mesmo procedimento para a gente ver. Né? Vou botar aqui 0.10. 0.10. 0.10. Né? Aqui eu vou botar 0.10. Estou botando assim para... Aqui eu vou botar... Eu botei 0.20, né? Que aí ele vai de 10 até 20. Adiante. Aqui a mesma coisa. 0.10. Está tudo aqui. Aqui é 20. E pronto. Então, aqui está os parâmetros, né? Que eu modifiquei. Vamos ver agora se vai funcionar. Ele vai ter que abrir a ordem agora. Está vendo? Ele abriu a ordem, né? Com 0.10 conforme eu coloquei. Olha. Está vendo? Olha aqui, ó. 0.10. Porque eu iniciei ele agora no gráfico. Então, a primeira ordem que ele vai... A me abriu 0.10. E depois ele vai dar de 10 em diante. Vai ter hora que vai dar 11, 12, 13, entendeu? Dependendo do martingueiro dele, né? Que é em cima dos indicadores que ele tem. Entendeu? Então, esse é o passo bem simples aqui para a gente estar entendendo aqui como a gente pode estar mudando esse parâmetro. Aqui ele já, né? Tem um lucro aí de 10 dólares, né? É óbvio que se você estiver colocando esse parâmetro aqui, de preferência, esteja numa conta cent, né? Numa conta padrão, dependendo do seu capital. Não seria muito bom você estar fazendo essa configuração aqui, né? Mas, então, esse é o vídeo aí para a gente poder estar vendo como está modificando, né? Se você já está com ele no gráfico, é só você fazer esse parâmetro aqui, né? De reconfigurar aqui. E dar o OK e aguardar, né? Que se ele já vai ter a sua ordem aberta, você aguarda. Que a próxima ordem que ele abrir, você vai reparar que vai ser diferente, né? Vai vir com o valor que você definiu. Mas a próxima ordem, né? Não aqui já está aqui. Aqui já foi... Aqui já está aberta no seu gráfico. Não tem como mudar, né? Então, esse é o vídeo. Espero poder estar ajudando aí na dúvida de todos aí. Forte abraço. 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 Forte abraço.